Música Salve salve nosso Santista Santos e Minuto na hora eu vou trazer notícias do feixe que aconteceu nesses últimos dias Mas antes eu tenho um recadinho pra vocês Esse vídeo é um oferecimento a Barbearia Itapemaciti, nosso parceiro do canal Se você quer dar aquele corte maneiro e mudar seu visual, é lá na Itapemaciti O melhor de tudo hein, se você for inscrito no nosso canal e estiver seguindo a página da Barbearia Lá no Instagram, que vai estar passando aqui do lado da sua tela Você ganhou uma limpeza de pele grátis No corte de cabelo Vai estar passando as informações da barbearia aqui do lado da sua tela Também, para você acompanhar o trabalho De tudo do cara, o preço Amigável, acompanha os caras lá no Instagram Também, não esqueça E segue eles, que você vai ficar por dentro de tudo Vai lá, tá esperando o que? É isso mesmo, e é nóis O Atlético Paranaense tem interesse Na contratação do Meia Evandro O jogador tem contrato com o Peixe Até 30 de junho de 2020 E o futuro do Meia no Santos É incerto Outros times interessados no Meia É o Cruzeiro e o Vasco Que monitoram a situação do jogador Pablo Fernandes Preparador físico de Sampaoli Perde na justiça contra o Santos A justiça entendeu Que o preparador físico Se demitiu E não há porquê de continuar Com este caso O vice-presidente do Santos É, o vice-presidente do Santos Orlando Rolo Fez duras críticas A gestão Pérez Falou que é uma gestão temerária E a pior do Santos Nos últimos tempos O que você acha? Comenta aqui embaixo O que você acha da gestão do Pérez Esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Já vai deixando o seu like aí embaixo E compartilhe com toda a nossa Santista E se você tá chegando agora Já se inscreva no canal E ativa o sininho aí Pra ficar por dentro das notificações Beleza? Tamo junto E é nóis E até a próxima E ativa o sininho E é nóis E é nóis Obrigado.